Preciso de mim? Peraí! Ele tá aí? Tá, 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 tá! Entra pra casa. Entrei. Não, cara, que esse demônio morra. É, não dá pra acertar ele, Finistra. Acertei, acertei. Pronto, tá safe, Finistra. Mas e o Creeper? Matei, matei. Ele morreu de queda. Ah, beleza. Eu só tenho três águas e só uma pode beber. A gente precisa de sapling pra fazer água aqui. Eu coloquei as saplings aí, eu tô dividindo umas coisas boas. Consegui dois potes d'água. Faz a missão agora que tu sabe fazer? O quê? Vai no seu bookzinho. Essa é a missão da duas águas. É uma missão que é uma sapling branca. Ok. O quê que eu faço? Tu linka, tipo assim, vai na missão, aí tu clica em select test. Select test. Aí tu clica com o bookzinho nesse bagulho aqui. Sim. E aí tu coloca... Caso... É o problema que só tem quatro saplings aqui. Preciso de mais saplings. Deixa eu ver se dropou. Você tem mais aí contigo? Não. Tá bom. Então a gente vai ter que esperar amanhã pra fazer a missão. Bebe então, vai. E continua batendo aí comigo pra gente conseguir fazer logo o bagulho de metal. Tá mais importante agora. De metal ou a fornalha? A fornalha e depois fazer o bagulho de metal, né? Ok, deixa eu pegar aqui. É, mas a gente já tem. Pronto. Gamer, ativar as temperaturas. Coloca as placas de pressão aí dentro. É, isso que eu ia falar. Coloca as placas de pressão aí dentro. Nossa, seu internet tá... Bacana. Tá craquelando demais. Tá crocante. Preciso de três glowstone pra fazer coisa. Beleza. Tomei minha primeira água gelada. Fiz o barral. Fiz o barral. Fiz o barral. Fiz o barral. Beleza. Coloca aqui. Faz vários barril? Muitos. O máximo que dá. Posso pegar toda essa árvore aqui? Pode. Madeira que você tá falando? Isso. Tem mais o que o Chico toma. Comigo ali. Não, não. Deu três. Deu quatro. Mais um ali fora. Cinco. Você fez a tesoura? Fiz. Beleza, então. Corta aí as mudas. Eu acho que já dá pra completar a tua missão e pegar uma água ali. Eu botei a sapling pra você. Vem cá. Ah, beleza. Eu pego aqui. Ué, cadê? Centro. Não, tá fazendo ainda. Falta duas águas ali pra fazer. Ah, eu coloco a sapling aqui e o negócio pra queimar. Aí vira água. Aí depois eu coloco o negocinho ali dentro. O frasquinho, ó. Pronto. Aí, ó. Abre teu book aí. Já deve ter completado a missão pra você. tá fazendo. Sim. Sim. Sim, foi. Tô. Vou botar pra fazer terra aqui também. Terra também dá água. Bota. Tô com fome e com seio, então também preciso de água urgente mesmo. Eu também tô com fome. Eu vou deixar a maçã aqui e não comer ela. Vamos ver se a gente quer fazer semente. Ok. Eu também tô com mais maçãs aqui. Eu vou ter que comer algumas paradas ali do baú, beleza? Pode comer. Pode comer. Põe sua terra. Colocar outra maçã aqui. Madeira aqui. Se a gente colocar redstone aqui dentro, a gente consegue continuar nossos clones? Não, não. Redstone não dá energia aqui. Ah. Assim, por causa. Ah, sim. Eu nem sei, nem sei como a gente vai conseguir energizar esse bagulho. Dá pra fazer outros geradores depois. Sim, dá pra fazer gerador. Dá pra fazer gerador com corpo também. O problema é a gente conseguir corpo. Vamos se arrumar um pouco, vai lá. Vou abrir meu patchbook aqui e vou ver o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir pra linha de tools. Que a gente vai conseguir fazer as nossas ferramentas, espadas, essa coisa. E alimento. O que você quer fazer? Hum, com o martelo eu acho que já dá pra gente fazer, inclusive. Ok. Então vamos tentar fazer esse bagulho aí das tools. No caso é só pra cada um fazer um. Eu vou começar a preparar aqui os tool rod pra gente fazer esses materiais. Tá. Eu vou fazer lá fora. Na verdade eu vou levar... Ai. Ai. Desculpa. Eu vou fazer... Eu vou levar tudo nosso lá pra fora agora que a gente pode se mexer. Sim. Tem areia aqui. Eu vou peneirar também. Sim. Você pegou. Eu sei. Meu Deus do céu. Eu tô morrendo de sede. Meu filho. Toma água, pô. Meu caneco, eu vou ter que beber mais uma. Eu tava com 5 de sede. Eu tava com 5 de sede. Tá lá, Lu? Eu ainda tô com muita sede. Tá no tempo. Como é que faz água? Só misturar isso daí com um pote de água vazia. Isso aqui... Aqui no... No filth? No... No filth. No seu crafting mesmo, cara. No inventário? É. É sagaz essa bagulha. Legal. A gente tá bebendo terra. É bem isso. Não. Aí você tem que esquentar essa água aí no micro-ondas lá. Ah... Ah, tá. Porque tá dirt water. Isso. É uma água suja no caso. Sim, sim. Agora é frasco de água. Vê que tá traduzido é porque tava certo. O que você tá fazendo? Ah, você tá forjando. Toma. Negócio de osso? É. Eu fiz esse e esse. Detecta aí na tua missão. E agora eu vou tentar fazer o Shaun Hammer. Beleza. Toma aí. Depois eu tenho que estudar esses mods. Eu não sei nada. O telhado aqui? Ah, no meio do telhado. Sobe aqui e coloca aqui no meio do telhado. Eu precisava descer e pegar... Ah, dá um jeito de jogar. Onde? Fica em cima pra mim colocar. Aqui, né? Ah, eu coloco aqui mesmo. Ah, aqui em cima. Eu tenho duas. Só pra não ter... Ah, então divide aí. Dá uma ideia e coloca. Ok, eu acho que aqui tá bom. Tem aranha aí, tá? Eu tô vendo. Você sabe lá fora eu não vou conseguir. Tem muita dusting. Tem muita dusting. Depois eu vou ver isso. Vamos ver. Essa larvinha, tu já viu? Ela funcionava. Ah, sim. Nossa, essa que é a larvinha? Sim, essa. Coloca então. Mas só que você tem que cozinhar ela. Ah. Cozinhar uma e a outra eu vou colocar na árvore. Tá, beleza. A larva, cadê aqui? Nossa, eu tô com medo. Tem uma aranha lá no fundo. Tem um fraço de água aqui seu. Vou colocar ele no baú, tá? Tá, tá. Eu vou pegar já. Tô morrendo de cedo. Beleza. Vou colocar a larvinha pra fazer aqui, beleza? Ok. Não, vou esperar você. Porque esse bagulho é bonitão. Eu já vi. Nossa, não dá nem pra ver quando ela tá pronta. A árvore fica branca aí da teia. Ok. Não, vou esperar você. Beleza. É o... Nossa, tem uma mini aranha. Ou ela tá muito longe. Não, ela tá muito longe. Cozinhou já o bagulho? Já. Beleza, concluído. Tudo bem. Me dá a larvinha aí depois que você cozinhou. Tá com fome? Tá. Tá. Isso aqui é o que? Rice Seed. É semente. Vamos arar e fazer esse bagulho, pô. Já é comida pra gente. Tchau. Tchau.